Bem mano, se inscreve no canal que isso vai me ajudar bastante, vai me ajudar a chegar a 500 inscritos até o final do ano Lembrando que se chegar a 500 inscritos, eu vou ter que mandar barispin Barispin de Switch, observação hein, barispin de Switch Mas, se não chegar a 500 inscritos até o final do ano aí, até o último dia de dezembro Coquinho vai ter que mandar um barispin de base, porque ele ainda não sabe E se chegar, eu vou ter que mandar um barispin de Switch Então, se inscreve, já vai deixando aquele like aí que vai me ajudar muito E é isso, curte o vídeo aí, que o vídeo ficou muito louco Então eu vou desmontar aqui o Freecoaster, mano Quando eu terminar de passar tudo pro K7, passar todos os protetores pro K7 Colocar as pegs, montar tudo, deixar tudo alinhadinho certinho, trocar o pneu Manos, eu vou ter que voltar a andar de K7, então Eu vou desmontar aqui a roda da minha bike, passar os protetores, tudo pra roda que tá com K7 E é isso mano, infelizmente o Freecoaster começou a passar, tá ligado Se a roda só tivesse com o jogo, ia ter dava pra andar, mano Mas infelizmente ele tá começando a passar, tá ligado Pedalar em falso, tá zoado, tá zoado Agora é só passar pro K7 Então tá aí, o Freecoasterzinho da Mobi foi aposentado Ele vai ficar aqui em casa até eu ter grana pra arrumar ele Quando arrumar ele, nós voltamos a andar de Freecoaster Esse escorremão aqui que eu quero pegar, mano, de Double Peg, mano Mas o bagulho tá complicado, mano, porque é muito alto, mano, é muito alto E ainda tem os guardinhas da estação aqui, ó Ali atrás, então eles ficam enchendo saco se nós entrar aqui Tem até a fita aqui, ó Mas ainda vou pegar, mano, vou pegar Descer até lá embaixo, hein Double Peg Aqui é onde nós sempre andou Sempre, sempre ficamos por aqui quando a gente não tinha pista Pulando esse dropzinho daqui Tem esse meio fio aqui que dava pra pular daqui pra cá E ali tá pista, mano Pista ali, ó Muito louca a pista e a gente não pode andar, mano Continua bloqueada pra BMX E fazer o que, né, mano É isso que tem por enquanto, né É vontade de ir lá, quebrar tudo, mas Fazer o que? A vida Então, vamos andar por aqui mesmo Começar com um bagulho bem básico aqui Tipo uns 180, uns 360, assim Depois eu vou Mandando umas manobras mais difíceis Pra ver se ainda assim andar de cacete, mano Porque eu acho que não sei mais andar não, tá ligado? Aí vamos ver aí o que que sai, mano Vamos ver o que que sai Mano, eu mandei uns 180 ali, mano Já deu uma dor no ombro, mano Eu esqueci de me alongar, tá ligado? O bagulho deu, sei lá Acho que deu uns puxão, assim, no nervo, mano Véi, que dor, mano Isso é louco Vou me alongar aqui, mano E vou continuar gravando Se liga só, mano Nunca aconteceu com o meu pneu, mano Ó, já tá aparecendo as linhas aqui, mano Deixa eu ver se tem outro lugar, assim Acho que não tem, não Acho que é só isso Olha os buracos aqui no pneu Esse pneu aqui, mano Praticamente já era Aqui é o mesmo buraco Só tem esse, só O pneu aqui praticamente já era, mano Já era Tem que comprar outro Mano, na moral, véi Não vai dar pra andar, não, mano Eu tô com maior dor no ombro aqui, tá ligado? Do nada, assim Comecei a andar, mano Achei que era se alongar Mas me alonguei aqui, mano Fui andar, continua doendo, tá ligado? Tá até doendo mais agora, mano Acho que hoje não vai rolar nenhum vídeo, não, mano Vou ver se sai aí Vamos ver se sai um manual 180 aí Sofrido Vamos ver Vou tentar aí Manual 180, então Vamos ver Vamos ver o que que sai, né? Vamos ver Porque o ombro aqui, mano Ah, tá doendo, véi Tá doendo, na moral Eu acho que o ombro, mano Era porque o sangue tava frio, tá ligado? Agora o sangue deu uma esquentada Mandei um 36 Bonito de lindo Bonito de lindo Vamos ver aí Se sai um manual 180 Bonito, né? Porque eu tô de cassete E é estranho ficar pedalando pra trás O bagulho dá uma preguiça, mano Sei lá, sabe? Mas vamos que vamos Vamos ver o que que sai Na moral, mano Tá difícil aqui, véi Tá difícil, mano Vamos manobrinha Não é que é uma manobra difícil Mas é que ela é chata de acertar É o jeitinho O jeitinho certo De mandar a manobra, tá ligado? É difícil, mano É difícil Não é uma manobra difícil Mas esse jeitinho é difícil, tá ligado? É meio osso, mano Mas bora continuar É difícil, mano 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 Acho que hoje não é o dia não pra tentar mudar o 180, mano. Tô tentando, tentando, tentando. Por isso que eu acertei o half cab, tá tudo certinho. Acho que eu acertei, eu não levei o suficiente do manual, tá ligado? Levei mó pouquinho de manual e aí eu acertei, mano. Quero levar mais de manual e acertar, entendeu? Acho que essa é a parte mais difícil dessa manobra. Acho que eu vou tentar um full cab, mano, pra ver se sai um de base e um de switch, né? Quem sabe eu dou mais sorte no switch ou no de base, sei lá. Vou tentar os dois, tá os dois. Vou tentar também uns 360 de base e de switch, pra ver se tá na base mesmo. Acho que tá bom, né? Por hoje, acho que tá bom. Acertei 3.5 de base, 3.5 de switch. Tô me acostumando ainda com o K7. Acho que por hoje, falei, foi da hora, foi da hora. Tá quase dando o horário de eu ir pro curso. Eu vou tentar mais alguns manuals 180. Quem sabe eu acerto, né? Vou tentar. E aí daqui eu já vou pro curso, mano. É isso. Curte aí os restinhos do manuals 180. Fui. Até os próximos vídeos. Se inscreve aí no canal pra ajudar nós. Falou! Se inscreve aí no canal pra ajudar nós. 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 Hoje não é dia de acertar o manual 180 Vamos deixar aí pro próximo vídeo Vamos ver se eu acerto Porque mano, o bagulho tá difícil de K7 Não sei se é porque eu tô de K7 Sei lá mano, se é eu que sou ruim mesmo Acho que é os dois Se inscreve no canal Deixa aquele like quem curtiu o vídeo Hoje o treino foi puxado E sofrido também ao mesmo tempo Se inscreve no canal mano E é nóis, fui